E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série Primitive Plus. Olha só, descobrimos aqui, ó, quando juntamos os ursos, cheguei, vim de lá de dentro. O urso não passa na caverna, não tinha esquecido esse detalhe. Mas aqui, ó, depois a gente pega uns escorpiões aí, faz um cimentinho pra ele, ou o Mega Neuro na hora de ir pra casa. Vamos pegar um cheatinho, porque são 100 cimentos pra fazer a cela dele, já aprendi. Ó, é, aqui ó, quando o Juri chegou aqui, a gente viu que deu Mate Booster, aí eu resolvi cruzar. Ó, e ele aqui é mamífero, então vai ficar com o bebê na barriga, não precisa chocar, não precisa fazer nada, de boa. Né, Juri? Já é um a mais. Já é um a mais, pô, top. Um é level 26, outro é 41. Tu é level 40 aqui, aprendi a cela, olha aqui, ó. Faz na mão, 100 cimentos que precisa. Nossa, Juri, sabe que a gente pode tomar cimento? Casinha de castor, será que tem aqui? Ah, pra achar andando, eu esqueço. Nossa, vai ser foda, né? Pô, vai agora. Porque eu não sei, quando eu sou castor já jogava no outro mapa. Aí, ó. Nossa, eu tava em cima dele, levantei. Top. Dá o Zeebo aí. Nossa, tá rapidinho. Deixa eu dar o Zeebo aqui. Prato. Nossa, gente, tá muito rápido, olha. Olha ele aqui, dá pra ver crescer, ó, a barra. Olha lá, olha lá. Tá top. Nossa, gente, daqui a pouco já nós. Por que ela tá pesada assim? Nossa. Ah, não, esse aqui é o... A fêmea é mais leve, mais baixa, né? Aqui, ó. Tem coisa aqui dentro. Ah, eu tenho 11 cimentos, ó. Essa aqui já levantou com 1120 de vida, velho. Carne podre. Cala podre legal. Aqui, ó, vou botar aqui dentro as coisas aqui. Vou pegar um pouco de flecha normal, que eu tô usando aqui pra poder coisar. Vamos embora, que a gente tem que ir pra casa, cara, porque... Eu tô com as minhas coisas tudo quebrando. Vou deixar isso aqui. Pega o track, né? Pega o track. Vou levar essas pedras aqui, dois fitinhos. Tá dentro dela, que ela tá mais leve. A gente vai com ela, a gente faz um proveito e leva metal, né, gente? Vamos passar ali. Aham. Então, beleza. Vem. Nossa, atravessar aqui agora você pode. Foi assim que eu morri aquela hora. Leg? Não. É... Atravessando o rio de pasta. Não, não, não. É... Deu leg? Acho que não. Ih, o track tá pesado. Não vem, não. Tá mortado nele, não? Não. Joga o que tiver pesado nele. Metal, pega na tua mão. O que tiver pesado nele. Pega na mão, carrega. Atravessa aí, no mais perto aí, Patu. Tô com os ursos aqui atrás. Tô com os ursos no neutro aqui. Casal de ursos, galera. Nossa, que top. Nossa, é um escorpião que tá atravessando ali? Não. Nossa, tô doidinho por um escorpião agora. Vem me atacar, desengraçado. Vou pegar a chitinha com força de você. Ó, tá dando deslagadinha aqui? Ah, não laga não. Que isso? Toquinho de vídeo. Tá quente? Olha, que delícia. Mega Neura. Vem. Top. Olha aí. Ah, gente. Tá indo, tá indo, tá indo. Nossa, não tem machado. Vou formar com isso aqui mesmo. Nossa, quatro times. Que misera. Eita, acertei o bichão. Foi mal, foi mal. Forme ela. Aí. Formou? Não dá de bi formar. Ah, não formou não. Falei chitinho. Ele só dá ou ele só come o que tiver na mesa, no chão não. Nossa, não deu. Nossa, tá rapidinho a agitação. Botar mais. Essa aqui tem mil de vidro. Vou botar um pouco de mili nela. Nossa, aumenta muito pouco, pei. Aumentou três mili, Juni. Que que é isso, velho? Nossa, eu ia bater mais uma vez com o meu pai que ele quebra. Vou na flecha aqui. Nossa. Não é um MC desse tamanho. De perto, é foda. Então. Morre. Ainda peguei minhas flechas e a gente volta. Vamos subir aqui, Juni. Metal aqui, ó. Minha parada tá quase quebrando. Vamos deslizar um pouquinho ainda. E várias lá me stone, hein. Isso aí. Serve que serve ainda, mas vamos pegar. Porque tá vindo junto com metal, então acho que é bom. Né? Cadê? Tá nessa aqui que tá vazia. Vamos subindo. Cadê a escrapeão? Não tem? Eita, peraí. O track travou neles aqui. Eu desvei. Se é mulher grávida, é mais rápido que o track. Meu Deus. Escreva essa pedra aqui pra ele passar. Vermelho. Nossa. Quebrou a picareta antes de quebrou a pedra. Tá melhor. Vamos para a sala. Filho não aguenta já é um bicho. Falou. Não corre não. Vem aí, pô. Pega a raiz. Eu não tenho machado. Tá sem machado. Machado não tinha mais tal pra fazer machado de ferro. É, galera. A situação... A situação tá melhorando. Temos dois ursão já, ó. Se eu pegar esses bichos, matam até o Rex, hein. Né. Não sei. E os dois juntos? Não sei, cara. Tem um que tem pouca, muito pouca vida. Dependendo do level, né. Também. Não, o level... Acho que o Rex level 20 aí mata. Aham. Acho que mata sim. Matou o Espino, sabe? Mas sabe o que eu tô pensando? Sabe o que eu tô achando aqui? Que o... Ó, o track lá do outro lado. É que... Ele é selvagem. Acho que ele é mais forte que normal. Tá ligado? Que domado. Esse daí. É, é verdade. Acho que é isso. Como que é isso? Que nem gigante, sabe? Pode ser isso. Porque pelo fato é que ele matou aquilo. É, matou muito rápido. Aí, dois Espino. Só certo, tinha dois Raptors batendo também, mas... Porra, dois Raptors não tava nem fazendo costas. Ele tinha acabado de matar dois. Tem uns... Tem uns Tego aqui, dois, ó. Escorpião, que é bom, nada. Só aparece na hora que não deve. Não é. Desgraçado. É subindo, né, Pedro? Vai pro rio, né? Sim, sim. Passando por aqui por cima, assim, ó. Tô migrando aqui, galera. Pra chegar no nosso barco. Começar a botar os metal que a gente pegou pra queimar. A gente fez uma pedra de metal no meio que a gente pega. Tem ali em cima, né? Né? Ah, tem uma ali, Juni. Pega ali. Ah, não dá não. Já tô com quase 200. Vou botar no uso, pô. Esse uso aqui, ó. Vamos estar com 300kg de 700kg. Dá pra carregar mais um pouco. Pega essa pedra aqui, ó. Dá boa. Minha medicares vai quebrar agora. Quebre ela aqui, Lógico. Aí, quebreu já. Tem muita metal. Bate aí. É quase um carrega um pouco, tá só com 70kg. Traz ele um pouco mais pra perto. Muito escuro. Você vai ficar pesado? Vou. Cadê? Eu nem posso mais andar. Nossa, mano. Bateu até no bicho. Ai, cadê? Sai aqui atrás. Olha o nome dele. Tá conseguindo? Já botei. Tá. Nossa, tu botou o bicho inteiro. Deixa eu pegar aqui. Peguei um pouco. Nossa, é muito metal que tu pegou. Até eu fiquei pesado. Peguei um pouco, peguei um pouco. Joga a pedra aí, filha. Bora, bora, bora. Vou pegar aquele stone fora. Vamo embora. Nossa, tá muito escuro. Não tem gama? Ó, gama. Oxe, é esse gama. Gama 2. Não tem? Tá sem gama. Beleza, galera. Já estamos chegando aqui, ó. Vem o som, vem. U-Strike. Nossa. Caímos aqui do penhasquinho. Pula aí, galera. Vem. Aí. Olha o salto que ele deu. Pichão mesmo, hein. Vamo por aqui. Estamos chegando na preca já? Deixa eu ver a hora. Cinco quarenta e cinco. Uma hora daquela hora. Pera aí. Ali, ó. O barco ali. Nossa, quanto tempo eu não vi esse barco. Meio de... Ficaram travados os ossos. Deixa eu ver como é que tá o tempo. O material já. Vou tá lá atrás, travado. É que tá quase na metade, eu acho. Nesse aqui não. Vou tá lá sozinha. Perigo. Travou alguma coisa? Não, não sei. Madeirinha, né? Registante. Nossa, acertei ela. Não faz isso não. Já matou o filhante. Vem, vem. Tô com fome. Vou me dar as carninhas aqui. Pede. Carninha crua, quer dizer. Vem, só um. Já vou botar pra queimar, hein, Pedro. Bota aí. Nossa. Lago, lago. É o savezinho. Ah, quebrou meu pike. Aí. Chegando. Beleza. Nossa. Estralou tudo. Nossa. Vamos pegar os metais dele. Voltar pra queimar. Tô preocupado com cimento. Tem 500 jeitinho aqui. 22. Cimento. Nossa, tá pesado. Dá pra andar já. Tem, tem que botar mais madeira aqui, hein, Pedro. Deixa eu encostar mais pra perto aqui. Tem madeira no baú pra caralho. Tem madeira no baú pra caralho, né? Nossa. Vamos lá. Tem madeira no baú pra caralho, né? Aí, ó. Metal. A barriga dela cresce, Pedro? Cresce. Vamos lá, barrigão. Já tá crescendo, já. Vou botar a barriga dela ali. Bota na outra forra do lado aí, né? Também. Que tá vazia. Tá aqui que é melhor. Esse aqui, ó. Madeira ali. Acabou de metade. Pegou tudo? Aham. Ok. Vou deixar queimando aqui esse metal. Aham. Deixa queimar esse metal. Vamos ficar fazendo narcótico aqui, ó. Com a estragomante de... Estragomante de narcoberto. Aí, galera. O bichão vai nascer, hein. Olha aí. Vou até pegar a carne aqui. Deixa eu ver se tá dentro dela. Tamaio da barriga da bichinha. Nossa. Olha uma barrigão, galera. Vou tirar até o rúdito. Olha. A barriga é muito grande, velho. Quase encostando no chão. Olha a bundinha dela. O nenêzinho vai pular na cara. Ah. Vai pular. Vai pular, nenê. Aí, ó. Oxe. Cadê? Não sei. Ué. Tá agarrado nela? Ah, tá ali. Tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Passei. Aí, pegou. Nossa, né? Você é meio clarinha, Juninho. Não, nasceu branco, Pedro. Não é branco, não. É claro. É quase. Nossa, que bonitinho botar a carne nela. Deixa eu tirar ela daqui. Caralho. Nunca tinha visto ela do Sinão, velho. Quase branco, velho. Ravagar, revagar. Mas muito pequenininho. Nossa, que da hora, cara. Você vê status. Que bonitinho demais, cara. Passivo. Não, passivo não. Quase, quase... Quase branco. Já deu, já deu, já deu. Já deu. Não, tu botou, então. Botei. Pronto, pronto. Já deu. Quieto. Deixa o bicho. É só, velho. Caraca, tem muito pequeno, velho. Nossa, que da hora, Pedro. Eita, que luzão. A gente já aguenta coisa pra caralho. Ele é meio cinza, né? Aham. 500 de vida, se é 128 de peso. Já vem com mais peso que os outros. Legal. Uma carne de frango aí. Vamos. Olha, já começou como? Mordomia. Mais pequenininho. Top. Nossa, cara. Muito, muito bom isso aqui, cara. Eu gostei, eu gostei. 27. Não é level ruim, não. 27 é mãe, 37 é filho. E o pai é 43. Ah, mediano dos dois. Tá bom demais. Um dia pra cruzar do outro. Nossa. Um dia e 17 horas. Tá dentro dela. Quase dois dias. Vai crescer? Pega que cresce rápido. Vem. Eita. Essa água aqui tá perigada. Ah, batei. Eu acho que cresce, já apareceu um pedacinho ali já. Geralmente o servidor assim que é puro, demora. Olha galera, já fiz as paradas aqui mais chato e tal. Já vou fazer pra tudo também. Qualquer coisa. Botei um baú aqui só de flecha, ó. Flecha pra caramba. Tá fazendo narcótica aqui também, cadê? Aqui, ó. Narcótica pra caramba. Nossa, quanta flecha. Flecha pra caramba. Quase um baú inteiro de flecha. Tem aqui um pouco de material aqui, ó. Semente que eu tô guardando. A flecha narcótica tá aqui um pouco. Sobrou dos nossos temes. Tá guardando isso aqui, ó. Fibra, madeira, raid, as coisas aqui. A gente usa mais, tô guardando aqui. Ah, também peguei aqui, ó. Só que eu peguei em off, abelha rainha. Peguei cinco na planta ali, ó. Tu pegou? Ah, que eu peguei cinco abelha rainha. Queen bee. Eita, nossa, é diferente, ó. Top, né? A gente tem que ver como é que faz pra poder cultivar essas paradas aqui. Fazer o mel aí. Tem que ver como é que é. Muito maneiro, eu gostei muito isso aí. Que da hora. Olha essa face aqui. Top demais. Aqui eu tô tentando fazer um pouco de cimento pra ele fazer a célula dos bichinhos. Ela já tem vinte e dois. Eu tenho que formar a chitinha, galera. Vou tentar procurar a trilobite na praia, gente, também. Tem, cara. Tem por aqui. Precisa de cem. Demora um pouco, hein. Vai. Mas é isso aí. Vamos dar um corte aqui, galera. A gente continua depois, quando eu tiver conseguido o chitinha pra gente fazer a célula dela. Mas é isso aí. Beleza, galera. Olha só. Eu não consegui fazer a célula dos ursões ainda. Já é outro dia aqui, ó. Nosso filetinho já cresceu. Olha ele aqui. Eu tô botando eles aqui em cima. Deixa eu pôr ele aqui. Vida aqui. Tá vida porque, né? Sabe como é que é. Level 38 ele tá. Ele levantou no... 39. Ele levantou no 37. Ele levantou na... É, nasceu, né? Se eu não me engano. Vou botar ele aqui pra cima? Nossa, calma aí. Tá botando a rampa aí, maluco. Vem pra cá. Deixa eu botar ele aqui pra cima. Eu tava lá naquela... Naquela parte lá. Eu vim pra cá porque aqui tem muito Narco Barrel ali em cima, entendeu? Daí... Calma aí, calma aí. Não cai não. É muita Narco Barrel ali. Aí eu fiquei farmando com o Trike, ó. Eu já tô aqui, ó. No level... 55. Eu parei no 50... No 48, quando... Naquela parte do vídeo. Parei no 48. E agora eu já tô no 55. Só fazendo narcótico. Olha o tanto de narcótico que eu já fiz aqui, ó. Olha aqui, ó. Muito narcótico. Flash narcótico. Muita flecha. Muito tudo. Deixa eu ficar com um pouco de flash aqui na mão. Olha aí. Beleza. Deixa eu botar aquele sal em cima. Ok. Vem cá. Tentar trazer ele aqui assim. Por aqui. O barco tá bugando por causa da terra. Aqui eu botei um feed in true aqui porque... Ele... Sobe aí, malucão. Aí vai subir. Um feed in true porque... Não sobe. Não, não, não. Aí. Eu já... Feed in true porque o filhotinho. Esse aqui. O cinzinho. Bonitinho ele, né? Eles são todos bonitinhos, ó. Esse aqui é mais bonitinho. Esse mais aqui. Tem cara de fêmea, mas... Beleza. Porque ele tinha que crescer, né? Aí eu botei feed in true aqui e fui dormir. Chapei de carne. Aí quando eu entrei tinha muita carne estragada também. Porque ele não comeu tudo, né? Ficou muita carne estragando. Dá pra fazer até mais narcótico aqui, ó. Antes de sair daqui, eu vou... Dar mais uma farmada com o trike aqui, ó. Tem muito narcótico aqui. E eu ainda preciso de chitim. Eu tô... Eu tô fazendo uma viagem aqui. Lá pro... Pra essa região aqui embaixo, ó. Lá pra região ali do 50, ali, ó. Do 80 a 50 pro dia, 80 e 60. Porque lá deve ter casa de castor. E na casa de castor tem cimento. E eu não consigo a quantidade certa de cimento. Pra poder fazer a cela do... Cadê? Eu aprendi alguns engramos aqui, como vocês podem ver. Aprender a... Fazer a cela do Dairbeer. Eu preciso de 100. Sabe? Aprender um monte de coisinha do mod aqui e tal. É, ficar perdendo engramos no vídeo, acho que não precisa, né, galera? Não sei. Já tô no... Vou pegando leve, vou aprendendo as coisas e vou craftando no vídeo com vocês. Acho que é melhor. Tem a cela da Agui aqui. Já aprendi a cela do Espino também, que eu queria pegar um. Vou pegar primeiro o Espino, que é o Rex. Eu gosto do Espino, ele é mais rápido e tal. Na água, vai me ajudar, sabe? Não aprendi a calça pra não gastar ponto, que eu não vou querer usar mesmo. Essa porra aí. Tô usando essa de coisa aqui. Ah, já tenho aqui também dentro, ó. É, eu tô... Tava craftando aqui, aí eu lembrei de gravar, né? Porque eu não queria fazer... Equipar 100. Queria mostrar pra vocês aqui a gente fazendo o nosso primeiro Fleck, sabe? Deixa eu tirar aqui esse Elmo. De... 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 De Ride. Colocar aqui o nosso chapéu. Nesse aqui, pra gente usar. Beleza, vamos ficar assim por enquanto, ó. Olha. Crosbozinho e tal. Tamo de Fleck. Deixa eu ver a defesa que a gente já tá. 420 de defesa. Tá muito bom. E ficar com mais 80 de defesa se você botar essa calça, mas não precisa. Olha o golfinho lá, todo raidado, ó. Olha. Tem um bichinho ali. Olha lá o golfinho. Leve a 12. Hum. Não quero. Não preciso de golfinho agora. Eu tava formando um Trilobite, Chitin, pra fazer o cimento. Só que é muito ruim de achar, galera. O Chitin. O cimento, no caso, né? Ah, então eu vou... Eu vou pegar o track da gente aqui. Nossa, o trackzinho. Nossa, esse track aqui, galera, foi o melhor bicho que eu já domei no início de série. Toda série. Toda série, não. Todo início de servidor, de série, assim, vamos dizer. Mesmo que eu não esteja gravando. O track, cara, é um bicho que te ajuda muito. Nossa, o track é foda demais. Você consegue domar ele facilmente, sabe? Com pedrinha, que a gente domou nos primeiros vídeos da série. Esse aqui já é o vídeo número 7. Ó, lembrando pra vocês que eu gravei todos esses vídeos em apenas uma noite, sabe? Sete episódios em uma noite. Esse aqui que passou pra outra noite, que é o episódio número 7, esse daqui que eu tô... Que tá sendo gravado agora, né? Que vocês estão assistindo agora. É o episódio número 7. Que ele foi feito no... Vamos dizer... Nossa, deixa eu dropar esse aqui. Ele foi feito, assim, na virada, né? Eu deixei a... O bichinho crescendo e fui dormir, sabe? Nossa, mas eu tava acabado, cheio de sono. Gravei também um monte de vídeo de Forrest e tal. Aí eu tô aqui farmando um pouquinho de Narcobarry. Pra poder deixar craftando narcótico. Porque eu vou upando muito daqui pra viajar. Não vou ficar viajando à toa, né? Parado no barquinho e viajando. Eu vou viajar lá no coisa, lá com o barquinho. Mas eu vou voltar pra cá. Aqui que vai ser o lugar da nossa base, tá? Nesse local aqui. Que aqui eu quero fazer tipo um estilo de fazenda. Um negócio maneiro. Olha só como tem matinho bonito aqui, verdinho. E olha só quanto de Narcobarry que a gente vai pegar fácil. Esse bambus também, feito o local. Esse monte de árvore. Então, vamos fazer uma fazenda bem legal. Bem florestada. Uma parada bonita. Pra poder ficar top, né? O negócio. Deixa eu jogar essas pedras fora aqui. Eu pego muito facilmente. Pedra. Deixa eu jogar essa aqui também. Olha aqui a abelha rainha. Queen Bee. Pega fácil se encontrar aqui também. De boa. Pegando aqui um pouco de Narcote. Porque a gente vai viajar, né? Deixa craftando. Só o pano leve. De boa. O Júnior deve estar na escola essa hora, né? Então, eu tô aqui gravando sozinho. Ele gravou comigo os outros vídeos aí. Ele fica muito rápido e pesado. Pesado muito rapidamente. E essa tela do nosso som, cara? Vai ficar pro próximo vídeo. Porque eu ainda tenho que farmar cimento, cara. Não tô achando. Não tô conseguindo cimento. Tá difícil. Já tô no level 55. Eu abri a cela no level 40, cara. Tá difícil de upar, hein? Mas tem que upar na raça aqui. Eu abri a cela no level 40. E não consegui fazer ainda a cela do bichão, velho. Acredita no negócio desse? Depois que eu tiver ursão. Meus planos são ir lá pra... Lá pro meio do mapa. Onde eu spawno a águia. Lá na avenida do farm. Pegar uma águia maneira. Tinha um level legal. Quero pegar uma águia e um level legal. Vou estar com o ursão já montado. Vou pegar meu urso mais forte ali. Tentar matar estego, esses bichos de prime. Não, pronto. Não vai dar, né? Matar bicho de prime. Que dê prime. Pra tentar domar uma águia com efetividade boa. Pra gente poder ter um bicho de voo bem legal já. Eu vou descendo aqui, que eu peguei bastante no arco berry. Vou descer aqui assim, na maneira assim, meio de lado. De boinha. Vai tomar uma dança de queda? Vai não. Pulo dele, rapidinho. Malandragem total, né, galera? Tem que ser malandro aqui pra poder sobreviver. Olha, tem um trek ali. Nossa usação já tá em cima do barco. Barco não, né? Porque isso aqui é uma jangada com algumas construções em cima e um monte de coisa... Como é que fala? É improvisada, né? Tá tudo estranho aqui. Mas tá funcionando muito bem esse parquinho. Top zero total. Deixa eu colocar aqui o trek aqui. De boa. A gente ficou sem fruta, né? Vou pegar um pouquinho porque as bichos estão ficando com fome bem rápido aqui. Não pode ficar sem fruta. Só um pouquinho aqui, ó. Pra poder a gente viajar de boa, né? Beleza. Vou colocar aqui no feeding. Que eles vão comendo. Ô. Ah, é pro lagzinho. Ó. Vou botar aqui, ó. Nossa branca também. Nossa, tudo aí dentro. Um pouco de carne pros ursos. Um pouco de frutinha. Vamos vir aqui agora? Deixa eu passar aí, galera. Vocês estão me raidando. Deixa eu vir pra cá. Ó. Nossos narcóticos. Vou colocar aqui um pouco de Narcobarry. Quem crafta o... Pra quem tá craftando o narcótico, não. Assim, ó. Tipo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Pra quem tá craftando, ganha dois pontos de XP. Sabe? Pra quem tá craftando. Quem tá recebendo XP que tá na tribo, ganha um só, entendeu? Então quem crafta, ganha muito mais. Então, tô aqui craftando. Narcótico, porque é muito bom pra opar. Acho que eu vou... Separar um pouco disso aqui. Essa carne aqui. Vou botar aqui, ó. Ó, já upei outro level, hein. Facilmente. A gente vai chegar no level 60 aí, daqui a pouco. Vou botar mais um pouco aqui de... Tô botando um pouco de mobile speed. Pra poder ter uma margem boa dos bichos aí. Pra poder correr em alguma hora. De um raid aí. Vou ficar aqui só ganhando XP aqui, ó. Desse narcótico. Enquanto a gente viaja aqui no nosso barquinho. Deixa eu colocar aqui mais narcótico aqui no nosso baú. Que depois eu vou voltar pra essa mesma região aqui, ó. Olha no mapa onde é, ó. Na ilha do Oco, ó. A gente tá a meia ali, ó. Tá vendo? É ali, ó. Ali em cima. Ali em cima vai ser a nossa base. Mas agora nós vamos dar uma viajada. Pra poder arrumar... Chitim. Achar trilobites na praia. Eu vou pela praia. Arrumar chitim e... É... Deixa eu botar o K aqui. Nossa, tá glitchando, ó. Toma aí. Será que eu vou ficar travado aqui, véi? Nossa, meu barco ficou parado muito tempo. Nossa, não acredito, galera. Bugou. Deu o bug do barco. Esse bug aqui é muito chato. Ó, não vai sair, eu acho. Não vai sair. Eu acho que... Pode ser o trike. Deixa eu ver. Será que é ele? O bug do barco. O barco ficou parado muito tempo na costa? Ah, era o trike. De boa. Mas já deu isso aí com um barco totalmente puro meu que eu tinha. Deixa eu ver se eu consigo subir com ele ali. Ele ficou travado na terra assim. Tava só a estrutura do barco normal, sabe? Sem estrutura nem mais em cima. Só a plataforma do barco. Aí ele ficou travado desse jeito. Mas aí... Se fizesse com esse aqui, eu teria que fazer o outro barco. Botar os bichos em cima e ir embora. Deixar as coisas aqui e voltar depois pra poder cruzar, né? Mas é isso aí, ó. Nossa viagem tá... Tá feita. Eu vou indo aqui, ó. Dessa maneira aqui pela praia ali. Toda vida. Nosso objetivo é... Encontrar cimento pra gente fazer a estela dos ursos. E depois continuar a nossa progressão. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você tá gostando da nossa série primitiva aí. Nossa série totalmente rusca. Homem das cavernas insano aí. Deixa seu like, favorito. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Quero saber sugestões, dicas. Se tiver outro lugar mais maneiro ainda pra gente morar. Que seja mais legal pra fazer uma fazendinha. Um negócio maneiro. Também fala aí. Que eu gosto de ler os comentários de vocês. Eu posso não responder todos, mas eu leio sim. E é isso aí. Se você gostou, deixa seu like. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.